Bom dia, sempre é um prazer ter a sua presença aqui para estudar a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. O tema de hoje é escudo, capacete e espada. Quando e como os crentes combatentes no grande conflito devem usar o escudo, o capacete e a espada? Bem, Paulo falou sobre o escudo da fé. Está no capítulo 6, verso 16 de Efésios. E usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos de chamas do maligno. Esse escudo media em torno de 1,60m de altura e 70cm de largura. Ele protegia todo o corpo do soldado. Era feito de madeira e coberto por um couro curtido. Quando os soldados lutavam, emparelhados, formavam como que uma parede contra o adversário. Uma das armas mais terríveis eram os dardos de fogo, porque não apenas feriam, mas também incendiavam. O diabo lança dardos de fogo em nosso coração e mente. Mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvidas e ardentes desejos de pecar. Se não apagarmos esses dardos pela fé, eles incendeiam fogo em nosso interior e nós desobedecemos a Deus. Na aljava do diabo há toda espécie de dardos ardentes. Alguns dardos inflamam a dúvida, outros a lascivia, a cobiça, a vaidade, a inveja. Os dardos de fogo eram flechas untadas, material, combustível e acesas imediatamente antes de serem lançadas contra o adversário. Não só feriam, como também queimavam. Paulo falou sobre o capacete da salvação. Capítulo 6, verso 17, a primeira parte, tomai também o capacete da salvação. Satanás ataca a mente, queridos. Essa foi a estratégia pela qual ele derrotou Eva. Essa peça da armadura fala de uma mente controlada por Deus. Infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente e à razão, ao conhecimento. Quando Deus controla a nossa mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. O crente que estuda a Bíblia está firmado na palavra de Deus, não cede às propostas sedutoras do diabo facilmente. Paulo falou sobre a espada do Espírito na parte B, do verso 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, queridos, é a arma de ataque. Essa espada é a palavra de Deus. Vencemos os ataques do diabo e triunfamos sobre ele por meio da palavra. É pela palavra que saqueamos o reino das trevas, a casa do valente. É pela palavra que os cativos são libertos. A palavra é poderosa, é viva, é eficaz. Mas, quando usou a espada do Espírito, o povo foi liberto. Pedro quis defender a Cristo com a espada e fracassou. Mas, quando prendiu a espada do Espírito, multidões se renderam a Cristo. Cristo venceu Satanás no deserto, usando a espada do Espírito. As viagens de Paulo, pregando o Evangelho, plantando igrejas e arrancando vidas da potestade de Satanás, para Deus, é uma descrição eloquente de como ele usou a espada do Espírito. Precisamos conhecer a palavra, queridos. A Bíblia nos afasta do pecado ou o pecado nos afasta da Bíblia? Infelizmente, há crentes, pessoas, membros da igreja mais comprometidos com a coluna esportiva do jornal do dia do que com a palavra bendita de Deus. Pense nisto, que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado por pensarmos um pouquinho em mais algumas peças da nossa armadura espiritual. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos cada uma delas, por estarmos vestidos com elas e assim preparados para vencermos a batalha com Cristo e vivermos eternamente ao teu lado. Abençoa essa pessoa querida que ora comigo agora, a família que ela representa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você.